Fala galera do Compartilho aí, tudo bem com vocês? Pois é galera, eu tive que fazer o seguinte Eu morri, né? Como vocês sabem lá, o personagem foi de base E eu esqueci de salvar, né? Como toda vez eu faço e esqueço de salvar Aí o que acontece? Na hora que eu fui pra começar a jogar de novo Meu controle já tava descarregando e aí eu não consegui dar a conclusão Mas vamos lá, vou praticar aqui de novo Tô ficando até bom em voltar aqui Não vou precisar aqui agora não O que eu tenho que buscar lá? Ah tá, o medalhão... não é... Bateria, né? Vou buscar as baterias lá Então, amor, ó De novo, descer de rapé lá e tal... todo o processo de novo porque eu não salvei Aí, eu tava dando uma olhada aqui E... é o seguinte Quando eu iniciei o Resident da Dio, eu devia ter colocado no Memory Card 2 Eu acabei salvando no 1 Eu espero que não tenha problema, né? Com o Chris quando for jogar o Chris, né? De novo, né? Galera, pra quem tá assistindo a gente aí A gente tá... Em todas as páginas de vídeos de redes sociais que tem aí, né? Quai, Tik Tok Facebook Ah... Facebook Instagram nem muito, né? Porque Instagram tem que tá... Ainda é um pouco complexo pra salvar vídeo lá Mas é onde tem... Plataforma abrindo pra postar vídeo, a gente tá Aí, todo aquele processo de novo, né? Mas agora eu vou salvar pra gente não passar por isso de novo Jill, have you found anything interesting? Yes, but I can't see very well How about going down to check by yourself? I have a rope here Oh, do you? Well, then I'll try to go down using the rope Wait Yeah Richard gave this to me The radio is a keepsake from them Richard Receber aí um walk-talk Um rádio comunicador This is more useful to you than me Ready to go? Hey, what's going on? Now I've done it Sorry, Jill Wait I'll go and get another rope Barry? Barry? eu acho engraçado no vídeo anterior estava gravando é que quando você dá vacilo assim na jogada e vai fazer tudo de novo todo personagem que que você sabe que vai aparecer te machuca incrível barry 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 eu vou pegar aqui umas receita O que é isso? Voltei e eu entrei para a porta e falei, será que eu voltei? Galera, vai comentando aí nos vídeos aí se está ficando bom nessa gravação, se vocês quiser passar uma ideia para a gente aí de um aprimoramento aí. Eu estou evoluindo aos poucos aí nessa área da edição de vídeo e tudo. Agora que eu consegui fazer cortes de vídeos. Ai, filha da mãe! De novo esse cara que puxou a minha perna. Não adiantei aqui, né? Deve ter que ir logo ali mesmo. Não adiantei aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ai, filha da mãe, não me mata não De novo, cara Filha da mãe Parece que tem um imã neles que puxa a gente Filha da mãe 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 Não é pra se tem chave daí, não Só olhando lá no vídeo lá se eu consegui alguma coisa Vamos lá. Olha a merda. Vamos lá. 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 Ai, não tem espaço Tá cheio já Puts Tem que voltar lá Tá cheio Tem que voltar lá Termin bright Vamos encarar os bichinhos lá agora, os bichinhos chatos Vamos encarar os bichinhos, vamos encarar os bichinhos 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 Tchau, tchau. Tchau. Ainda bem que ele não pulou lá de cima, né? Tchau. 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 Isso aqui não vai usar agora. Esse aqui eu vou deixar aqui, esse aqui também, o medalhão. Deixar o Ibo por precaução, né? Isso aqui e esse aqui. Vamos lá. Tchau. 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 Aramba. Tchau. 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 Por precaução né, fazer logo um save aqui O que é que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já estou vivo! Espera lá! Estou com ninguém, Jill? O que? O que? Oh, não! Eu estou sozinha! Mas por que você está perguntando? Escute, as estrelas vão ser terminadas em breve. Alguém é um traidor. Tudo foi explotado desde o começo pela umbrella. Enrico! Quem matou ele, eu pergunto. Tchau! E dá pra pegar. E dá pra pegar... O que é isso? Eu achei que tinha acertado, mas tudo bem Ele gritou lá Eita moleque doido Essa foi pro print Peguei e foi no A Essa foi de profissional Eita moleque doido Eita moleque doido Eita moleque doido Eita moleque grandma Eita moleque da dona vai, vamo lá tá bem, tá bem, tá bem oxe olha o filha da mãe ah, bicho, filha da mãe, velho vai, vamo pegar agora tá bem olha o filha da mãe tá bem tá bem tá bem tá bem tá bem Deixa eu sair E é agora Tem que voltar lá Será que ela não tem nada aqui Vou ter que voltar em muitos Para aquela corrente Vou ter que voltar vai criatura eu espero que não tenha nada aqui o o o o o o eu vou pegar a faca lá né então acho que é só isso mesmo não vou pegar a faca e o outro medalhão né vambora não tem o medalhão e tem o coisa não peraí pelo menos a bazuca fez efeito na aranha porque na cobra não fez efeito não o 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 j h eita calma h o o n não aí o 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 e a senha é a o 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